Tudo bom? Meu nome é Anderson Ventim, venho aqui compartilhar com você o que aconteceu em minha vida agora. Eu sou corretor de imóveis, sou coach, mas venho conversar com você sobre nada de imóveis, nada sobre coach e desenvolvimento humano. Venho conversar com você sobre marketing digital. Isso mesmo, sobre marketing digital. Tanto coach quanto a corretagem, eu sempre fui um curioso porque nós vivemos de visibilidade e de indicação. Eu sempre busquei, sempre me interessei, mas nunca me dediquei 100% ao marketing digital. Sempre fui um curioso. E aqui eu venho relatar, dar um depoimento para você o seguinte. Aconteceu algo há mais ou menos uns 20 dias atrás. Eu conheci uma plataforma fantástica que mudou. Mesmo eu sem conhecer nada de marketing digital, mesmo eu sem ter experiência nenhuma de edição, mesmo sem eu ter experiência nenhuma em criação de site, eu consigo usar tudo. Então eu estou compartilhando com você, se você não tem experiência nenhuma no marketing digital, se você não tem experiência nenhuma em criar site, se você não sabe o que é fanpage, não sabe o que é lanpey, landebind, qualquer coisa assim, pode entrar, que lá tem os treinamentos, as ferramentas são altas, são extremamente fáceis de usar. Até outro dia eu não sabia nem o que era funil de vendas. Aqui está o link, clica aí, conheça um pouco e venha fazer parte do mundo digital. Tanto para você botar sua visibilidade na internet, você se colocar dentro da internet, vender seu produto, divulgar sua empresa, divulgar você, S.A., quanto também para você vir fazer parte da maior franquia do marketing digital. Isso mesmo, meu amigo. A Bideol se tornou uma franquia e com isso nós temos a prerrogativa de ganhar comissões recorrentes. Então isso é algo fantástico, fantástico. Acesse aqui o link, meu WhatsApp está aí embaixo, qualquer dúvida me liga e vamos conversar. Um forte abraço.